O que é bandida? Vai pro outubro, hein? João do branco, João do branco, tá ruim. O que é bandida? Vai pro outubro, hein? O que é bandida? Vai pro outubro, hein? É isso que eu sou amigo, é Eu me dou o meu amor, eu me dou o meu coração Não pode ser um cheiro de novo, eu me dou a dança E como eu falo, eu não aguento meu coração Porque somos jovens loucos, vamos te ganhar Me faz o mesmo bem gostoso, que me chame a gente É isso que eu sou amigo, é